Graças eu te dou, vamos lá, graças eu te dou, Pai, pelo preço que me pagou, sacrifício de amor, que me comprou, ungido do Senhor, pelos graus em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha companhia, digno do Senhor, sobre o promessas, soberano que adorou, vou sempre te adorar, revero minhas mãos, ao Cristo que venceu, o poder de Deus, ocorreu por mim, mas ressuscitou, Senhor, digno do Senhor, pelos graus em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou meu pão, ou abriu minha mente e coração, me deu perdão, que tu é Senhor, sou meu plano, me estás, soberano que adorou, vou sempre te adorar, me desesperado, eu perco-me de Deus, aviso que venceu, morreu de Deus, eu perco-me de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou, Dito é o Senhor É ver por mim Minhas mãos Ao Cristo Ao Cristo que venceu Correndo de Deus Correndo de Deus Correndo de Deus Mas ressuscitou Dito é o Senhor Senhor Mas ressuscitou Dito é o Senhor Mais ressuscitou Dito é o Senhor Aleluia Aleluia Aplausos Aplausos Glória a Deus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Pastor Alain Pastor Alain Deus abençoe 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 Ana, Gafoi E era pra Jeovã Befícia Guardosa Befícia, tá lá Rosmaria da Silva Alacarninha Fábio Igreja Fábio Igreja, tá ali Rafael do Santo Martins Maral Tá aqui, ó Tá ali O Paneceri Capelanes Cristiano Jurati Tá aqui Zé Fernando Zé Fernando Alguém Alguém Elifelto Menas Ou Belton Tá lá Lucas Fernando A Silva Conhece o rapaz